Ele já foi o chefe predileto de dois presidentes espanhóis. Em suas mãos, os pratos são verdadeiras obras de arte. No melhor estilo gastronomia cinco estrelas, o chefe internacional Joseba Palacio recebeu para o menu degustação da cozinha espanhola. O evento aconteceu no Biscaya Restaurante, em Americana, que é de propriedade do renomado chefe. O chefe internacional Joseba Palacio é um chefe espanhol, ele tem muita tradição de cozinha, ele passou por países como Espanha, Suíça, França, Portugal também. Então ele combina a culinária de todas essas experiências que ele adquiriu na passagem por esses países e tem aqui o Biscaya para oferecer esse prato, essa mescla, essa mistura de todas essas cozinhas. É um restaurante a visitar, com muito bons condimentos para todo o mundo e com toda a experiência de um chefe internacional. A proposta de hoje de jantar, o primeiro tem uma ensalada de frutos do mar, que consiste em uma mistura por bioquímica de culinária, que é misturando cítricos ou frutas com frutos do mar e o vinagre, o qual é uma ensalada refrescante, acompanhando de um gazpacho, uma crema de tomate natural típico da Espanha, do sul da Espanha. Você está trazendo culinária de cinco países, né? Sete, concretamente. Sete. Fusão de culinária asiática e italiana. Esta noite eu tenho um crepe, que é uma fusão de culinária espanhola, italiana e francesa. Eu gostei muito, até me surpreendeu de olhar a frente e falar assim, olha, era um pequeno barzinho, um pequeno restaurante. E com esse espaço gostoso aqui, sabe, bonito, bem decorado, simples. Um lugar bem próprio para a gente comer uma paella daquelas deliciosas, né? Eu encontrei aqui uma culinária, Wagner, que eu achei fantástica. Eu gosto muito, realmente, sou apaixonado por cozinha e vi uma variedade de sabores feitos pelo chefe Joseba que eu fiquei encantado. Então, por isso, eu indico a todos os amigos. É um lugar que é indiscutivelmente fantástico. Vale a pena conhecer.